O Plano Estadual de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, o PELT-RS, foi apresentado no Palácio Piratini nesta quinta-feira. O estudo, contratado com recursos do Banco Mundial, analisou os gargalos existentes e apresentou obras de infraestrutura prioritárias para o desenvolvimento do setor produtivo gaúcho. O Plano, eu acredito que investigou todas as deficiências do sistema do transporte de cargas para que o Estado pudesse planejar as possíveis soluções na logística de transporte e melhorar o escoamento da produção, aumentando a eficiência e a competitividade no mercado. Essa é a realidade. E muitas vezes as pessoas querem uma obra, querem enxergar que tem isso, mas às vezes falta planejamento, organização e estruturação para o futuro. O conhecimento das carências e necessidades dos modais de transporte também servirá para influenciar a decisão das empresas interessadas em se instalar no Estado e assim atrair investimentos ao Rio Grande do Sul. E o processo todo está fatiado com dados que orientam as ações que têm que ser dos municípios, do Estado e do governo federal. Não são só as ações estaduais, são as necessidades de uma maneira geral, na intermodalidade, para que possa, fundamentado nesse estudo que é sensacional, deixar delegado deste governo Sartória para os próximos 25 anos um trabalho a ser usado e utilizado como ferramenta de planejamento do nosso Estado. Atualmente, 88% da produção gaúcha é transportada através do modal rodoviário.